Bom, esse é a Democracia na Teia e a gente está recebendo o Ion Moreira do Surf Group, Surf Telecom. É um prazer, obrigado pela tua visita, Ion. Obrigado, você, Pauline. Eu queria, a gente já teve chance de falar disso nos nossos almoços, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que o empresariado brasileiro, ele é muito contido em investir em cultura, ideias ou acredita nessas coisas? Contido é uma palavra muito gentil da sua parte, André. Sim. É completamente pão duro e com raríssimas exceções. Ou pessoas que já trouxeram isso na sua cultura familiar, de imigrações, ou alguns mecenas que por motivos pessoais ou até empresariais, foi o caso do Banco Santos. Sim. O Edmar, ele quase foi preso uma vez, caiu em desgraça e criou uma figura de mecenas, um storyteller, para dizer que era bacana para a sociedade, trouxe os guerreiros de Xi'an para voltar à ribalta e ficar próximo da elite aqui. Fez o que fez, foi preso de novo. Eu lembro. Então, com raras exceções, a cultura, a arte no Brasil, ou é patrocinada pelo governo, para deixar a esquerda quieta, para comprar a esquerda, desculpe a grosseria, mas é isso. Contidazinha. Ou pessoas que efetivamente têm essa satisfação de compartilhar. Tem algumas famílias, a família Moreira Salles, por exemplo, são jovens espetaculares que aprenderam com o pai, o embaixador Moreira Salles, pessoal de cultura maravilhosa, uma família de Orunda de Araxá, família Itaú, a família Vilela, Milu Vilela, que patrocinou o MAM. Então, malucos como a Cis Chateaubriand, saindo do sertão, batia a carteira sem dó da elite aqui, ou comprava um quadro no pós-guerra, ou saia na primeira página com alguma mentira, mas que não tinha capacidade de desmentir. Mas a essência é a seguinte, a cultura no Brasil ou não tem nenhum ou pouco valor, infelizmente. Agora, eu observo uma coisa, Ion, frequentando, por exemplo, ambientes de seminários ou encontros de jovens liberais no Brasil já há quase 10 anos. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de discutir isso com eles. Muitos deles vêm, inclusive, de famílias de grandes empresários. A impressão que dá é, assim, mesmo no auge do debate político dos últimos anos, ou mesmo no auge, digamos assim, da tentativa de fazer uma presidência que não fosse do PT, dentro desse debate político que aconteceu nos últimos anos, a impressão que me dá é que aqueles que, digamos, apoiam a plataforma liberal, apoiam até o momento que não tenham que pôr a mão no bolso. E quando põe a mão no bolso, investe na esquerda. Isso é um fato que a gente conhece. Você acha que isso daí é por conta daquilo que você disse, é investir de alguma forma para comprar a esquerda? Acho que tem isso, sem dúvida. Sem dúvida, acho que é uma hipótese. E que o brasileiro tem medo... Você manda um revolucionário para Paris, assim... É, e o brasileiro tem medo do sucesso. Ou o brasileiro tem, às vezes, a vergonha do sucesso, vou chamar de simples. Eu vejo, por exemplo, comediantes maravilhosos no Brasil. Aquela moça que faz alguns filmes, Ingrid, não sei das quantas, ela é engraçadíssima. Sim, o pessoal não dá a mínima bola para ela. É a audiência garantida. Só que ela faz o humor simples, né? Vou chamar de popular da maneira mais bacana possível, que é do gosto de todos, mas ninguém dá valor nenhum para ela. Então, a elite brasileira, ela não quer se misturar, na essência é isso. Nós temos um problema de elite. Aliás, o Eduardo Camilho, um advogado amigo meu, fala que a democracia aqui está sob desafio sempre. Que a elite acha que o problema é o povo, e o povo acha que o problema é a elite. Isso está em luta de classes, na verdade. Acaba não dando em democracia. Mas, claramente, me permite dar um passo atrás para falar de cultura? Acho que a gente tem um problema de educação. Quando eu vejo essas discussões de gênero na escola, isso, a discussão de um gênero na escola é o fim da linha da discussão. Tem algumas coisas primárias e básicas antes. São cinco pontos. Não sou político naquela história dinâmica, na campanha, mas vamos lá. A criança tem que sair fardada de casa. Fardada significa com uma roupa mínima. Existem muitas crianças do Brasil que não vão na escola porque não têm roupa. De vergonha. Ela tem que ser transportada. A gente está cansado de ver, pessoal, a gente está cansado de ver nos jornais aí, crianças que vão a perna, um 10 quilômetros, atravessam a rio, pegam a canoa para ir para a escola. Sim. Eu estive orientando que fazia isso antes de ir para a universidade, lá no Amazonas. É isso. Terceiro, tem que ser alimentada. A maioria das escolas públicas oferece ou deveria oferecer a melhor refeição da criança no dia. Não tem comida em casa. Mas, às vezes, oferece. Pelo menos há refeição, não há melhor. Alguma sim. Assim, bom. Abre parênteses, faz parênteses. A prefeitura de São Belar do Campo, prefeito, dava pão com salsicha e falou que contratou nutricionizinho que era bom isso. Então, bom. Terceiro. Quarto, tem que ter livro, algum livro na escola. E quinto, tem que ter um professor, a presença de um professor. Então, depois você coloca tudo isso, o jovenzinho, a jovenzinha lá, sentada, com roupa, de pancinha cheia, com livro. E o professor, aí, se abre qualquer discussão que se queira. É a partir daí que se constrói alguma educação e, acima disso, alguma cultura. Então, a gente está lá, assim, a gente está alagando do boxe, pão, né? Então, as questões aqui têm que ser resolvidas massivamente para esse país. O maior esforço pós-guerra dos Estados Unidos não foi nuclear, não foi a corrida espacial. Foi colocar na escola milhões de pracinhas. Por isso se tornou aquele país. Então, o que esse país precisa fazer é, efetivamente, um esforço pela educação. Agora, como é um país de egoístas, ah, se não é do meu jeito, eu não quero, né? Ah, tem que ser do meu. Se não é do meu, eu não quero, eu vou contra, né? Agora, associado a isso que a gente está falando, você acha que a classe empresarial brasileira também gosta de mesada do Estado? Você estava falando que, que é uma hipótese que você levantou, de que uma das razões, talvez, os empresários, quando investem em cultura, investem, digamos assim, em projetos mais na esquerda, tem a ver com mantê-los, manter a esquerda, digamos assim, ou pelo menos a esquerda cultural, feliz em festas e fazendo filmes, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito comum se dizer que o empresariado brasileiro gosta de mesada. Eu já vi você criticando empresários brasileiros que ficam o tempo inteiro falando da reforma da Previdência como se, sem ela, não pudesse ganhar dinheiro. Como é que é ser empresário sem querer dinheiro do governo do Brasil? É difícil, Ian? Não é difícil, não. Só que dá trabalho, né? Quando acorda cedo, trabalha e vai dormir, né? Então, como isso daqui é uma origem de um país de imigração, a primeira dela de preguiçosos, né? Para você ter uma ideia, para o sujeito, sei lá, o barão de mata-coelho, ganhar lá um título, né? Ele tinha que ter algumas condições, alguns pré-requisitos. Primeiro, ser branco, vou voltarmos nesse assunto, se você quiser, daqui a pouquinho. E, segundo, nunca ter trabalhado. O cara que tivesse trabalhado não podia ser... É, porque se trabalhasse, era pobre, né? Exato. Então, né? Então, começa daí. Vou te dar um número. O brasileiro não vive de mesada, ele vive do governo. O empresário. O empresário, de uma maneira geral. Do médio para cima. O médio para baixo, esse segura a bronca aqui. Vou te dar três números. Isenções federais em 2017. Significa que empresas grandes e super grandes e segmentos estruturados não pagam impostos. 357 bilhões de reais em 2017. Atualizando agora, 400 bilhões. Podemos. Nos 10 anos do Guedes aí, dá 4 trilhões. Quatro vezes mais do que ele está tentando salvar aí na economia. Então, o Estado concede aos segmentos e às empresas amigas, por ano, quatro vezes mais do que a gente quer tentar economizar com a Previdência. Isso no andar de cima. No andar de baixo, cacete. No pequeno. Hoje, eu acho que é um movimento que estão tentando aí, para o cara abrir uma padaria e demora um ano. Certo. Então... E para fechar, 100 anos. E 80% dos empregos são dados por pequenas e microempresas. 80% do emprego desse país. São dados por empresas até 10 funcionários. E essa que se ferra, basicamente, o Estado espanta. Essa que toma na cabeça. Não tem acesso a nenhum tipo de crédito. O sujeito usa o cartão pessoal dele para fazer compra, o cheque especial pessoal dele para fazer um capital de giro na empresa e paga 10% a 15% de juros ao ano, que deixa qualquer jota vermelho de vergonha. Então, assim, é possível se pensar, porque muita gente acha que o sistema capitalista, a sociedade de mercado, é um sistema de grandes ricos. Na verdade, não é. A ideia, pelo menos na sua origem, é de que seria um sistema justamente dessa, digamos, essa camada média, empregadora, empreendedora. Dá para falar em capitalismo do Brasil? Será que o Brasil não é um país que tem o pior lado do capitalismo? Não, aqui não é capitalismo, não. Eu me lembro do Jornal da Tarde, que é um jornal que eu gostava, que era do Rui Mesquita. Não sei se esse cavaleiro é vivo ou não, mas claramente uma das unidades brilhantes lá na família. E ele fez uma série de reportagens que se chamasse União da República Socialista Brasileiras. Ele fala que isso daqui era uma república socialista, que ao pequeno tudo era negado e as benesses aos grandes, basicamente, baseado na sua nomenclatura. Então, não existe capitalismo no Brasil. Existem teimosos que tentam fazer negócio, como se estivesse em Cuba. É a mesma coisa, fazer negócio em Cuba, você vai preso. Aqui também, né? O sujeito lá, Brian Padoca, vai ter algum sucesso ali, pau em cima dele, vigilância sanitária em cima. Você vai no hospital público, que é um inferno de Dante, ninguém vai preso lá. Mas o coitadinho lá, que ele tem um negocinho dele, qualquer problema vai fechar, vai vedar, manda todo mundo embora e zero de sensibilidade. Que papel você acha que tem a chamada, as chamadas leis trabalhistas nesse universo? Debate sobre direitos, é sempre uma questão quente essa, né, no Brasil? Eu adoro essas questões quentes, porque sempre quando você tem uma questão quente e uma solução simples, provavelmente ela está errada. As questões trabalhistas nasceram na Revolução Industrial na Inglaterra, em que as pessoas tinham condições de trabalho muito precárias, efetivamente. E existia um desequilíbrio muito grande de forças, né, entre quem tinha o dinheiro, né, da relação com o tal trabalho, né? Então você precisava de algum tipo de organização aqui para segurar as pontas, para combater, né? Agora, isso está começando a fazer isso e o empregador hoje, o bom empregador, ele quer manter o empregado bem, né? Tirando aqui os canalhas de plantão, né? De uma maneira geral, querem tratar bem os funcionários com respeito, porque sabe, em última instância, isso reflete no produto ou no serviço prestado lá na ponta para os seus clientes. Então, as leis trabalhistas não se atualizaram por interesses, não dos trabalhadores, mas para quem se intitula seus defensores. A história de defensor de golfinho, cara, quem é que é contra golfinho? Alguém é contra golfinho aqui, superzinho lá, lindinho, bicho, quando alguém fala, sou defensor dos golfinhos, eu desconfio. Então, quando tem alguém defendendo essas causas óbvias, cara, tem alguma coisa, sou defender os trabalhadores, alguém é contra, alguém é contra, né? E você acha que com a reforma que foi feita no governo Temer, melhorou? A gente já sente alguma diferença? Melhorou, melhorou, mas claramente você vê que quem resiste é quem se auto-intitulava como defensor dos trabalhadores, né? Não, não, não concordo. Eu lembro, você agora, você começou a falar, eu lembro quando teve aquele longo debate, alguns anos atrás, sobre a entrada dos domésticos nos direitos trabalhistas, lembra? Claro. Porque eles não faziam parte, então, igualando-os ao resto dos trabalhadores e tal. E eu lembro que, é claro, se você tem leis trabalhistas que cobrem todos os trabalhadores, por que não os domésticos? Sem dúvida. Não tem, é uma questão quase de jurisprudência, né? Claro, sem dúvida. Mas, assim, eu lembro que tinha muita gente que foi ardorosamente defensor da entrada dos domésticos nas direitos trabalhistas, demitiu sua empregada. Pois é. Isso é muito comum, quer dizer, às vezes a pessoa que faz, isso inclusive no mundo intelectual acadêmico, a pessoa faz um enorme discurso em favor de direitos trabalhistas, mas, na verdade, não dá um emprego sequer. Bom, isso vai muito, eu sou muito focado na sabedoria popular também, eu adoro sabedoria popular, né? Isso, a melhor coisa a expressar é, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Sim. Né? Então, quando você vê essas pessoas defendendo loucamente alguma causa de novo, fica frio que tem alguma coisa errada por trás. Sim. Tem alguma coisa errada por trás. É, mas isso é, é porque é muito difícil você, já tive chance de participar em debates, seja no mundo acadêmico, seja na mídia, em que pessoas falam sobre dar emprego sem nunca ter dado emprego. É mais ou menos como alguém que faz um discurso sobre educação de jovens sem nunca ter tido filhos. Não, tem uma ótima também, tem uma ótima, que é Congresso de Desculvador, né? Um monte de gente discutindo treco e nunca viu, né? Não é? Eu conheço um povo que diz que teve um ponto de pesquisa. Mas na verdade, não, não, é, pô, foi um Congresso de Desculvador, nunca viu, cara. Então, é essa turma que fica... Mas sabe qual que é a questão, Pondé? Também, essa turma está com os carnês pagos, está com os boletos pagos, está com o cartão de crédito pago. Porque se o cara tem tempo lá de ficar defendendo uma causa que ele nunca viu, é que as contas estão pagas em casa, né? Se o cara tiver que correr atrás com um pipoqueiro aqui, um borracheiro, sei que o meu exemplo é essa turma, que eu realmente trabalho, seguro esse país. A tua experiência com a tua empresa, você diria que o teu investimento é na área de telefonia celular popular? É mais que isso, é na inclusão, Pondé. Eu, desde 1999, participo do Grupo das Nações Unidas de Inclusão Digital. E não existe liberdade sem conhecimento, né? Então, hoje ainda no Brasil, existem mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso à internet. Sem acesso também. 100 milhões, 100 milhões de brasileiros. É uma Inglaterra, um Portugal de troco, que não tem acesso à internet. Essas pessoas estão completamente desinformadas, alijadas minimamente dos seus direitos de cidadão. Então, o que a gente busca? Atender essas pessoas com um conceito quase religioso protestante do que a gente chama do lucro justo, né? Sim. Vamos ter um lucro justo, acabou. Vamos ter um lucro justo aí. Mas, assim, focado nessas pessoas. Nós temos clientes em 4.951 municípios do Brasil, né? Muitas pessoas que nunca tiveram celular na vida, né? A gente recebe mensagens agradecendo isso. E só fazendo o quê? Tratando com respeito. Como existe um desrespeito completo pela sociedade em geral, aos descamisados aí, né? Sim. Cara, gente de esquerda não conhece pobre não, cara. Quem conhece pobre é o Silvio Santos, é o Samuel Klein, é o Ratinho. Esses caras entendem as necessidades deles. A turma de esquerda não entende, não. Eles entendem deles, né? São os intitulados para cuidar deles. Os efessores dos golfinhos. Não, os efessores dos golfinhos, sem dúvida. Mas, assim, você chegaria a dizer que é necessário um trabalho quase pedagógico para atender uma clientela dessa? Muitos. No sentido de letramento, quase. Nossa, poxa vida. Quando o sujeito coloca o chip lá no celular dele, tem algumas configurações básicas, né? E a falta de capacidade cognitiva é tão grande, meu caro, que tem chamadas que demoram 30 minutos, né? O nosso diretor técnico, que está escondido ali, ninguém está vendo ele, já teve que mandar técnicos para a casa de pessoas com mais de 80 anos para fazer. A gente não faz para todo mundo, mas, assim, tivemos essa necessidade e vamos fazer, né? Não dá para fazer para todo mundo, mas para alguns dão, né? Então, essa questão da cognição, né? Que falta nessa idade e terra, naqueles cinco pontos que nós falamos, causam danos irreparáveis para a nossa nação. E eu vejo, de novo, o empenho que essas pessoas têm de tentar crescer, né? Pegar um elevador social, deixar a vida melhor para si, para os filhos, né? E, poxa, o Estado podia ajudar um pouquinho nisso, né? 30% de isenção daqueles 400 bilhões que eu falei, é 30% de isenção. Desses 400 bilhões, mais de 50% não é fiscalizado, sem fiscalização. Então, capitão, já foi isso aí do BNDES, vai em cima dessas isenções aí, viu, capitão? Olha, não, eu estou falando sério, viu, capitão, capitá, ó, nesses caras aí, ó, tá? Estão tungando nós aí, tungando o povão que te elegeu, tá? Ferro neles aí. Agora, como que você definiria essa categoria que a gente usa tão comumente de povão? Uma vez, deixa eu te contar uma coisa, eu parei para pôr gasolina num posto, e, então, o frentista, ah, o senhor é aquele lá do Jornal da Cultura, lembra do Jornal da Cultura, né? Então, é, o senhor é lá do Jornal da Cultura. Aquele que foi bacana, né? Aquele que foi bacana, enquanto o William estava lá, né? É, isso, é esse mesmo. Esse frentista, ele falava, olha, basicamente, se a gente fosse traduzir numa linguagem, digamos assim, mais filosófica, o que ele estava dizendo era o seguinte, a dedução dos senhores de que o ladrão rouba porque é pobre é uma dedução que, na verdade, fala mal dos pobres. É isso que ele estava me dizendo, né? Corretíssimo, corretíssimo. O que você acha disso? Eu acho que está corretíssimo. O povão é tudo que não é alguém que, deixa eu colocar de uma forma com o maior carinho possível, né? Encontrei agora, há uns 10 minutos atrás, uma amiga minha, que era diretora de RH da Operadora Móvel, quando era presa lá em Angola. Então, convivir muito com essa gente, não vou chamar de gente humilde, nem povão, é a turma que trabalha, que estuda, é o que eu chamo de gente normal, né? Normal. É gente que acorda de manhã, tem que se virar no transporte para pagar suas contas e sobrar algum para o final de semana. Educar os filhos, né? Como a gente comentou também, estruturas familiares das mais variadas, né? E que eu tenho o máximo respeito por cada uma delas. O povão é tudo que não é essa turma que já está com os carnê pagos, tá? Povo gourmet. É. Então, são 180 milhões de brasileiros que têm que se virar nos 30 para pagar as contas e ainda ter alguma alegria. Porque antigamente a alegria dessa turma era fazer filho, né? Agora não. Você diz, as pessoas nunca enriqueceram tanto, né? As pessoas têm mais. Só que a gente cria uma ansiedade nelas, uma ambição desmesurada, né? Por isso que eu gosto muito de cidades médias e pequenas que têm dignidade na simplicidade. O cara não tem carro, mas ele está feliz. Ninguém falou para ele que ele precisava de um carro zero, né? Eu cresci muito nas minhas férias no interior de São Paulo e tinha muito isso. Tinha um clube só. Então, filho de fazendeiro e o filho do empregado, ele estava no mesmo clube. Jogava bola junto, nadava junto, né? Uma coisa muito legal. Então, eu vi, eu aprendi o que é dignidade da simplicidade, o que me sempre encantou, né? E não criar, e não estou falando de uma visão esquerdista, não, um consumismo exagerado, desproporcional, né? Que um jovem acha que tem que ter um tênis novo de 500 reais, por isso que ele tem que roubar alguém na rua. Sim, né? Agora, voltando a essa questão, acho que dá para dizer que, de certa forma, você está envolvido num negócio que democratiza o acesso à internet em geral. Então, como que você vê uma crítica que é muito comumente feita, inclusive feita por gente chique, tipo Humberto Eco e outros, né? De que esse acesso amplo às redes sociais dá voz aos imbecis. O mundo é um mar de imbecis, né? E como dizia o nosso filósofo Nelson Rodrigues, né? A democracia deu voz aos idiotas. Aos idiotas, né? Descobrindo que a maioria. E eles vão vencer, né? Pela sua esmagadora maioria. A maioria. A internet, ela não é democrática, ela não vale tudo. A democracia, né? A gente tem, sei lá, você sabe isso melhor que eu. Então, o meu, minha análise é muito mais empírica. Sim. Não analítica e acadêmica com essa profundidade que você coloca, meu caro Ponder. A democracia traduz algum respeito na convivência, né? Sim. Alguma convivência ali, né? Aceitável, né? Dentro do espaço da lei. A internet não vale tudo, né? Cotovelada na boca, não é? Dedo no olho. E é muito engraçado, até quando as pessoas concordam com vocês, né? Com você, elas concordam de maneira violenta, né? Sim. Aê, porrada nos outros. Às vezes você nem percebe que é concordância. É, você precisa ler três vezes, né? Porque o cara fala, aê, porrada naquele cara mesmo, vamos dar junto nele, né? Vamos dar uns tapas nele. Então, mais que a imbecilidade, né? Ela tira o que tem no furo íntimo das pessoas, né? Então, o anonimato, aí que eu queria chegar, né? Acho que a essência de tudo isso é o anonimato. Eu lembro quando minha filha tinha uns 13 anos. Era época de SMS. Minha filha tem 23 anos. Com 15, 16 anos foi nos Black Blocks, né? Porque as contas estavam pagadas. Agora que ela tem que trabalhar para pagar as contas dela, está lá, né? Aí não dá para ir no Black Blocks, né? Não foi nem queimar a sutiã no dia do Bozo, nem na parada gay, porque tem que trabalhar. Ela tem que pagar a conta, eu falo para ela. Eu te ajudo, não te sustento. Então, ela tem que se virar. Mas eu lembro que ela mandava os SMS meio apimentado, assim, para alguém, né? Meio brigando, assim. Eu falo, filha, nunca escreva algo que você não tenha coragem de falar na cara da pessoa. Sim. Então, o anonimato e a distância anaboliza a valentia das pessoas, né? Tudo valentão, né? É a mesma coisa, a internet de hoje é o carro de ontem, né? O cara entrava no carro se atropelando velhinha, né? Então, a internet, o cara está dentro de um carro virtual que sai dando patada em todo mundo, né? Eu acho que o problema na origem é mais o anonimato do que uma imbecilidade estabelecida, assim. Ah, totalmente. Eu acho que o anonimato, e aí também vai um pouquinho, que você conhece melhor que isso também, que é a teoria geral de Estado, né? Sim. Ou o Estado do Hobbes, né? Do Estado do Leviatã, né? Que o homem é atavicamente mau, então vão apertar ele. Ou o outro, né? Que acha que é tudo, é o bonzinho, mas tudo bomzinho. É o Rousseau, né? É lindo, romântico. O bom selvagem. O bom selvagem, é. Esses dois filósofos chamados contratualistas acabaram virando uma espécie assim de... Que não é exatamente assim, mas acabou virando uma espécie de arquétipo. Enquanto um, o Hobbes, é pessimista em relação à natureza urbana, o outro, o Rousseau, é otimista em relação à natureza urbana. E eu te perguntaria, você como empresário, né? Empresário de sucesso, que acorda todo dia e trabalha e tal. Dá para ser empresário pessimista em relação à natureza urbana? Não, acho que a gente tem que ser realista, primeira coisa, né? Acho que tem que ser realista, mas, por outro lado, é muito do foro íntimo de cada um, né? Eu gosto de empreender. Então, eu estou aos finais de casa, finais de semana em casa, eu gosto de trocar lâmpada, né? Eu gosto de empreender, é verdade, né? Você vira handyman, assim? Não, sim, não, é verdade, eu gosto. E é bom que mata os demônios na cabeça, né? Sei. Mata os demônios na cabeça. As avós diziam, cabeça vazia, oficina do diabo, né? E é, de novo, né? Mas, de qualquer forma, acho que tem que ser realista e tem que ter algum leitmotiv na sua vida. Você tem que ter um objetivo. O meu objetivo é a inclusão de pessoas através das telecomunicações e financeira. Estamos lançando um banco agora para quem não tem conta em banco. Tem 60 munílios brasileiros que não têm conta, mas 60 pendurados, que nem o Ciro Gomes disse, né? É uma espécie de banco popular, assim, como se falava há um tempo atrás? É mais ou menos isso. Só que é mensalidade zero, tarifa do cartão zero, né? E ganhar no empréstimo. O cara quer fazer empréstimo com a gente, ao invés de pagar 15% lá, pagar 3% aqui, estamos aqui, senão vai lá nos 15, acabou, né? Mas não existe liberdade democrática sem independência financeira. Sem independência financeira. Sem independência financeira. Então, vira aquela história do sapato um pé antes, um pé depois, o Bolsa Família. Por que que nego se mata pelo Bolsa Família? Pô, é fácil. Cartãozinho na mão, fala, ó, vão tirar, hein? Padrão Dilma, né? Dilma, a usurpadora. Sim. A Dilma é a maior usurpadora da história dos pais. O Lula foi um cara superlativo. Grandes acertos, enormes cagadas. Cagadas gigantes. Ele é um cara superlativo. Está num momento ruim agora. Mas assim, fez coisas superlegais e fez cagadas gigantescas. A Dilma não fez coisas legais. Ela só cagou com a vida do Lula, né? Ela matou o Lula. Enterrou o PT, de certa forma? Enterrou o Lula, porque o PT não existe. O que existe é o Lula. Quem carrega o PT na cacunda é o Lula. Aquele bando de... Qual é que ele se chamava lá? E era louco. Os treslocados, abestalhados. E tinha uma expressão que eu adorava. Aloprados. Aqui não é um bando de aloprado. Tirando um ou outro ali, aqui não é um bando de aloprado mesmo. E o Lula carregou aquela turma nas costas. Você acha assim, quando você fala do Banco Popular, ou mesmo de uma telefonia celular popular, inclusão digital, inclusão financeira, quer dizer, você está falando do ponto de vista do empresário, da percepção de que existe um mercado a ser empreendido nesse mundo. Digamos, a classe CD, grosso modo. É, mas sem a menor dúvida. Para você ter uma ideia, juntando tudo isso daí, dá 90, 100 milhões de pessoas que não tem nem internet, nem banco. Quantos de nós não pegamos nossos colaboradores domésticos, ou eventuais, ou não, tem que pagar em dinheiro. Aí esse cara pega dinheiro, é roubado no meio do caminho, chega em casa, o marido toma metade, não consegue fazer nenhum tipo de poupança, é triste para caramba. Então, essa questão da previdência, a gente está falando, aproveitando a onda aí, já vou dar mais uma cascada nesse negócio aí. Cara, tira esse monte de isenção aí, e não vai tirar a aposentadoria de velhinho, cara. Não dá para tirar a aposentadoria dos velhinhos no campo, essas coisas. E mesmo do funcionário público, hein? Eles não têm fundo de garantia, terceiro, tem lá algumas ajudas que ganhava tão pouco no passado, que foram se acumulando. Mas a regra de 30 anos, não vale falar, se jogava futebol, agora vai ser basquete. Então, tem que ser cuidadoso na mudança de regras, em qualquer circunstância. Obrigado, Ion. Obrigado você. Foi um prazer conversar com você. Professor, é um prazer sempre, eu aprendo muito quando eu estou com você. Também aprendo contigo. Muito obrigado, cara. Essa era o capitão, foi boa, hein? O recado para o capitão. Eu também.